Beleza galerinha, tô aqui ó, no Piauí Shopping, na loja da VIRTEX Estamos aqui no mês de março de 2024, tô aqui com a minha amiga Elane Olá! E aí, tudo bom Elane? Tudo bem! Olha eu aqui de novo aqui na loja da VIRTEX, ó, loja muito bonita galera E aí, as novidades aqui da VIRTEX? Novidades não param, né? O próximo mês se aproxima, né? O março Então, a gente tá com essas novidades no plano Movo, né? Como pode ver, aqui é o plano Deezer, mas eu vou pegar bem aqui o plano Movo No plano Movo, o cliente vai, além da ultra velocidade, né? Com o melhor custo-benefício, vai ter direito a aplicativos pra tá assistindo filmes, séries, documentários, desenhos, né? A HBO Max, a Google Play, a Paramonte, então entra em contato com o nosso central de atendimento Ou vá até uma das nossas lojas físicas pra tirar as dúvidas, saber sobre os planos Você que já é cliente, nós temos atualizações nos planos, tá? Então entra em contato pra saber quais são as ofertas que estão disponíveis pra você, cliente E quem não é cliente ainda, vamos aderir a VIRTEX e venha pra o melhor provedor de internet E eu gostei muito também, foi do VIRTEX Crédito, né? Isso, o VIRTEX Crédito... Tá passando direto a propaganda aí nos rádios, cartão Excelente! O VIRTEX Crédito é mais um benefício pra o cliente VIRTEX, né? Que está na base há mais de 12 meses Ele tem direito a estar solicitando, né? Fazer o empréstimo e tirar de 500 até 5 mil reais Olha, pra pagar o IPVA do carro e da moto, hein? Exatamente! É uma boa ideia, né? Exatamente! Então, pra sair do aperto, entre em contato e solicite o empréstimo Pois, muito obrigado, tá bom, Elane? Se dispõe! Grande abraço pra vocês aqui da VIRTEX, uma loja muito bonita, galera! Eu vou ficando por aqui com mais uma visita aqui na loja da VIRTEX, Francis Luz No Youtube e também no Instagram, FrancisLuz.oficial